Quem será que tá chegando pra brincar Que vai fazer bagunça com a irmãzinha Será que é menino? Será que é menina? Daqui a pouco eu vou revelar Lá de cima todos já sabem o que virá Te alivia estar feliz e sempre vai olhar Às vezes quando o bebê sorrir É sinal que a titia está aqui Coração batendo forte, a hora é agora de saber Se o amor é azul ou cor de rosa E o nome do bebê vai ser Quem será que tá chegando pra brincar Que vai fazer bagunça com a irmãzinha Será que é menino? Será que é menina? Daqui a pouco eu vou revelar Coração batendo forte, a hora é agora de saber Se o amor é azul ou cor de rosa E o nome do bebê vai ser Coração batendo forte, a hora é azul ou cor de rosa